Após várias denúncias sobre os autores do homicídio contra o jovem Mayro Marcelino, 18 anos, morto por volta das 21 horas de terça-feira no Parque Tarumã, em Maringá, a polícia militar abordou um veículo Paraty, placas de Itaguajé, com dois elementos acusados de participação no crime. Brian Henrique da Silva, 18 anos de idade, um adolescente de 15 anos e outro jovem conseguiu fugir da abordagem, são os principais suspeitos da morte de Mayron. A nossa equipe tentou entrevistar os dois rapazes que não quiseram falar nada sobre o assunto. Você está sendo acusado de homicídio. Qual é a sua posição em relação a isso? Você tem participação ou não? Não tem nada a dizer? Você assume então a bronca? Você participou ou não participou? Você está quieto? Então você assume que você participou do homicídio e por isso que você está quieto? Após a abordagem, os dois elementos foram encaminhados para a nona SDP, para os procedimentos necessários da justiça. Música Música